TIROS DA SORTE A Cajuz está em festa porque Antônio Carlos de Lima do bairro Croata 1 dividiu o segundo prêmio do Mastro Cuis da Sorte Levou pra casa um cheque no valor de R$ 1.666,66 líquidos de imposto de renda Eu tô nesse momento na rua José Augustin, na cidade de Cascavel e sabe quem tá feliz da vida? É o Antônio Ferreira Salles Sabe quem foi que ele ganhou, rapaz? Um dos ganhadores do segundo prêmio Tá levando um cheque no valor de R$ 1.666 Já faz tempo que você compra o Mastro Cuis da Sorte? Com certeza, desde quando começou De repente perdeu a fé que não ia ganhar ou continuou acreditando? Continuei acreditando e continuei comprando Qual o recado que você deixa aí Antônio? Pra aquelas pessoas que não compram ou não acreditam ou até pararam de comprar o Mastro Cuis da Sorte pensando que nunca vão ganhar, qual o recado que você deixa pra elas? O recado que eu deixo é continue comprando que um dia serei um ganhador Que nem eu, tô feliz da vida que ganhei Comprar um portão, que eu tava precisando de comprar um portão pra minha garagem Mostra aí a garagem dele aqui, tá aqui o Antônio, tá aqui ó Nossa equipe só aqui ó Que é o portão aqui da casa do Antônio Tá certo? Vai botar um portão novinho aí né Antônio? Com certeza Segunda semana, em seguida Mastro Cuis da Sorte tá dando sorte pra Cascavel direto Então vai ter mais a semana que vem de novo Ele Neto, passa pra ele, porque aqui em Cascavel é só festa Mastro Cuis da Sorte é festa e alegria Meu amigo, estamos na cidade de Icapuí E um dos ganhadores do segundo prêmio foi o Pablo Diego Rebouças Aqui da cidade de Icapuí ele vai levar o checão no valor de 1.666,66 centavos E tá aqui representando o Diego, regional, Thiago Bateu o régua de 2003 né? Quer dizer que em 2014 já é o segundo ganhador daqui de Icapuí E espera que esse ano aí bata o recorde né, Thiago? Ah, correto, bata o recorde que ano passado foi mais de 65 ganhadores Muito bem, pra bater o recorde basta você comprar, acreditar na sorte Porque Icapuí tá em festa com ele, com ele o Diego Rebouças da cidade de Icapuí Levando o checão de 1.666 reais